Hoje eu estava correndo do Huggy Wuggy quando encontrei uma poção e joguei nele Então ele se tornou um bebê Huggy Agora ele está fazendo uma grande bagunça na minha casa E eu terei que cuidar dele Enfim, já vai comentando Huggy Wuggy para ganhar um coraçãozinho E também deixa o seu gostei que é super importante Ai meu Deus, o Huggy! Falta tipo aí dele, cara! Ai meu Deus do céu! Ai, ele está virando dentro de mim! Sai fora, Huggy Wuggy! Tem um maluco esquisito! Ai gente, eu preciso me esconder em algum lugar, cara! Algum lugar! Ai, escute aqui! Cadê? Ele está aqui! Beleza, ele está para lá! Ótimo, vou me esconder em uma casa aqui! Espera aí! Essa aqui é a casa do ferreiro! Ótimo! Na casa do ferreiro deve ter alguma coisa que eu possa usar Obsidian, tá bom? Eu posso usar obsidian para fazer, sei lá, alguma coisa Uma cela! É, eu acho que cela não serve para nada não Poção bebê? Tá, eu tenho uma maçã e tenho uma árvore aqui também Bem, a calça é legal Mas o que seria essa poção bebê? O que é isso, cara? Eu não sei, mas olha só É uma poção que é uma press negativa Ela é uma poção bebê Então se eu tacar nele, talvez funcione Cadê? Ah! Huggy Wuggy total! Vem aqui, seu safado! Calma aí, eu vou usar nele, vou usar nele, gente É isso! Calma aí, vem cá, vem cá! Toma aqui, teu pilatra! Huggy Wuggy! Ai, joguei nele! Ai! O que está acontecendo? Huggy Wuggy? Ei! O Huggy Wuggy virou um bebê! O Huggy Wuggy? O Huggy, você não queria me caçar não? O Huggy Wuggy? O Huggy Wuggy, sua cara eu vou socar! Ele é meio travesso Enfim, Batatinho É só bem Agora que ele está aí Eu vou só deixar ele jogado por aí mesmo E que esse dano também conseguimos Se livramos dele, Batatinho Vamos embora daqui Deixa esse Huggy Wuggy bebê aí No lugar dele Ai, meu Deus do céu Que bom que conseguimos se livrar desse Huggy Wuggy pilantra Vamos para casa agora Que é a melhor coisa que eu faço Beleza? Né, Batatinho? Alvou-me o Huggy Wuggy! Ai! Volta! Que que é isso, meu Deus do céu? Por que que eu encontrei o Huggy do nada Que depois é o Mami Long Legs? Ai, eu podia ter outra poção de bebê aqui agora Você! O que? Aê! Correndo Ah, o que que tem? O Mami Long Legs Você que transformou ele naquela parada Você acha que vai sair assim? Ai! Desse jeito, ileso? Ai, o que que é isso? Sai de cima de mim, Mami Para, para! Você acha que vai fazer? Para, me solta, me solta! Dá pra quebrar a boca! Sai de cima de mim, então! Ai, socorro! Socorro! Mas eu ia sair de cima de você Obrigado, obrigado Tá legal, tá legal Tá, enfim É... Como assim? O que você tá falando? Você acha que você vai sair ileso Depois de transformar ele naquele bicho? É... Naquele bicho que é? O que que você tá falando? Naquele bebê! Ih, rapaz, nem foi eu não Eu não sei o que você tá falando não, hein O Huggy do nada Mas olha que eu sou burra Ai, tá legal Não esconde É... Tá legal Na verdade, sim Mas... Ah, então! É... Tô brincando, tô brincando Mami, Mami, Mami Calma aí, Mami Ai, eu sei que você é forte Calma aí, calma aí Ai, ai Ai, tá bom Tá bom, tá bom Isso, é só um aviso Você vai cuidar dele E não vai deixar ter um arreuzinho sequer É... Entendeu? Como assim eu vou cuidar dele, Mami? Eu não entendi O que você tá falando? Ah, você vai cuidar dele por um dia Até meio que assim, né? Eu vim buscar Tá... Por que você não busca agora? Você tá aqui agora? Que coisa Olha lá Boa sorte Na verdade não, boa sorte, né? Pra mim tanto faz Tchau Tá legal, mas... O que que não tá ali, ó? Olha! Olha ali, ó! O que que você tá falando, Mami? Ali é minha casa O que que você tá falando? Ela sumiu Batatinho Cara, a gente vai ter que cuidar desse Hugwug bebê Senão ela vai acabar com a gente, cara Ah, não, velho Só que faltava Só é o que faltava Cadê ele? Eu perdi ele já, cara Eu não posso deixar ele... Ele por aí um segundo Meu Deus do céu Tá legal É... Bebezinho Bebezinho Ai Deixa eu pegar ele aqui agora Vem cá, vem cá, menino Vem cá Aê, peguei aqui Peguei aqui Me solta Me solta Só fica parado Deus do céu Só fica parado aí Me solta Ai, não vou soltar você Vem ficar aí Me solta, tio Me solta Eu não gosto de colo Eu tô segurando O problema é seu Você vai ficar aí Agora é isso mesmo Entendeu? Ai, ai O que que você tá fazendo? Vem cá Vem pra minha casa aqui Eu vou trazer você pra minha casa aqui Tá bom? Bebezinho Hugwug Me não gosta de colo Eu não gosto de colo Tá bom Sai então Sai do colo Vem cá Pode sair Pode sair Sai 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 do meu colo Sai Sai Aê, boa Tá bom Olha só É... Calma aí, calma aí Hugwug Olha só Você vai se comportar bem Porque a sua mãe O que que é isso aqui na sua mão? O que que é isso? O que? O que é isso que você pegou? É, o que que é isso aqui na sua mão? Nada demais aqui, ó Ai, ai Meu Deus Hugwug, Hugwug Calma Hugwug, Hugwug Hugwug, calma aí A sua mãe A Mami Long Legs Que não é bem a sua mãe Mas ela pediu Ela não tá aqui, né? Ela pediu pra cuidar de você Calma aí, calma aí Olha só Essa que é minha casa Vamos tomar muito cuidado com a casa aqui E olha só Que tal a gente brincar de... Sentar no sofá e assistir televisão? Ai Sai de cima Ai, beleza Sai grudando na minha cara, cara Olha só Vamos fazer O que que é isso? Hugwug E a brincadeira de sentar no sofá e assistir televisão? Cadê? Aonde? Hugwug O que que você tá fazendo? Hugwug, esse é meu carro Hugwug, esse é meu carro Hugwug, esse é meu carro Oh Esse Oi É o meu carro Hugwug, teu maluco Pera aí Meu Deus do céu, você destruiu metade da minha casa, cara Ei, você tá bem por acaso? Você tá arranhado? Não, não tá Graças a Deus Que bom Que bom Olha só Você não pode Tá nada machucado Não O que que é isso? Meu Deus do céu Não, você tirou isso? Meu Deus Como é que eu vou subir ali no telhado agora, gente? Meu Deus do céu Cara Pera, tem uns blocos Eu vou subir com uns blocos Batatinho, cara Como é que a gente ia fazer pra cuidar desse menino? Eu acho que eu vou espirar Não, não Calma aí Calma aí Calma aí Espia sim, mas calma aí Espera aí Deixa eu ficar com você um pouquinho aí Eu acho Hugwug Pula aqui no braço do tio Pula aqui no braço tio, por favor, aqui Vem cá Eu vou pular aí Eu vou pular aí Eu vou pular aí Me tira Ai, obrigado Ai, ai, ai Que bom Ai, ai, ai Você caiu de novo Enfim Calma aí Toma cuidado, tá bom? Ai, o fogo é perigoso O fogo é perigoso, Hugwug O fogo é perigoso Calma aí, calma aí Ô, Hugwug Você é um bebezinho tão bonitinho, rapaz Ai, que legal Vamos fazer o seguinte Você acha? Sim Bonitinho demais Eu não acho Ai, o que você fez comigo? Quem que é isso? Eu não sei Ai Como é que você fez isso? Como é que você fez isso? Enfim Hug É, vem cá rapidinho, Hugzinho Cadê você, meu amiguinho? Hugzinho Vamos te contar agora Você tá em cima da árvore? Hug, calma aí Calma, você é um bebê Você não sabe fazer muitas coisas Calma aí Vem pra cá rapidinho Vem com o tio aqui, ó Ó Ó Ó Aqui eu vou O que você gosta, Hug? O que você gosta? Fala pro tio aqui, ó Você gosta de maçã? Pala maçã pra você aqui Olha lá Maçã? É maçã Olha que legal O que você gosta? Pode falar Eu não gosto de maçã Agora é uma tadinha difícil Pera, deixa eu ver Ai, Hug Calma aí Aí é uma área de construção, cara Aí é perigoso Ó Ó, tem suco Suco Isso é perigoso É suco de amacaxi Hug Não, isso é perigoso Isso é tóxico Hug Vem cá Vem cá, deixa eu pegar Ai, ai, vem cá Ai, consegui, ótimo Me solta Fica aí, Hug Fica aí, Hug Você vai ficar aí, meu parceirão É isso aí Fica atrás de mim Fica atrás de mim Isso mesmo Fica aqui no negócio Ai, meu Deus Ah, não, não, não Hug, Hug Olha só Hug, o que você quer? Pode falar pro tio que eu vou dar qualquer coisa Se você quiser, vai Tio Nito Ai, eu tô cansado O que você quer? É pra falar Você gosta do que? O que você gosta aí? Eu gosto Eu gosto de Você gosta de brinquedo? Gosta de brinquedo? Ah, pode ser Vem cá então Olha só Agora que você cansou aí Brincou bastante Tá demais, né? Enfim Vem comigo aqui Que o tio vai te dar alguma coisa Deixa eu ver aqui Onde eu tinha alguma coisa O quê? Aqui, perfeito Olha só o que eu trouxe pra você aqui Lembrando Não é de comer, tá bom? Isso aqui é brinquedo Aqui, ó Tem um ursinho Olha que bonitinho Ó, eu estraçalho o urso assim Tá legal Tem um patinho ainda E eu tiro o bico dele assim E torço ele assim Tá legal O que você acha então da gente? Aqui, ó Olha só Você deve estar com fome, tá não? Não Tá na hora da mamadeira Não importa Você vai tomar a mamadeira aqui agora E vai ficar aqui, ó Toma Sai daqui Ah, que isso? O que foi isso? Eu quero Eu prefiro muito mais batata Não Ô, batatinho, não Calma aí Você deve bater Não chora, não chora Não chora Não, não, não Não Não, não Olha o que tem pra você aqui Um balanço Olha que bonito Olha que bonitinho o balanço Aqui, ó Olha lá Balanção Balanço Mas não balança o balanço É um balanço Aí, balanço, balanço Ufa, batatinho Acho que ele acalmou um pouco o balanço Mas não balanço Balanço É, foi, foi Ah Batatinho, olha só Eu acho que a gente precisa fazer um cercado pra ele Alguma coisa assim Não é possível, cara Eu tenho que atrair ele pra algum tipo de cercado Olha, que tal eu pegar E assim Deixa eu ver Se ele comer bastante coisa Ele pode dormir, tá ligado? Eu posso pegar ele E colocar ele em um cercadinho Isso é perfeito, tá legal Eu vou fazer então um cercado Enquanto ele tá lá brincando Eu sei que ele é resistente Então ele vai aguentar lá, tenho certeza O que ele tá fazendo Eu não sei Tô com medo Mas, né Vamos fazer um cercado pra ele aqui Que eu acho que é a melhor coisa Eu posso fazer pra ele Calma aí, calma aí Deixa eu fazer um cercado aqui pra ele Ótimo Tá legal Um tampo que ele não consegue pular Apesar dele ser o Huggy Wug, né Enfim Coloca pra cá Brincadeira nova Ótimo, ótimo O que ele tá fazendo, meu Deus do céu? É Huggy Wuggy Huggy Cadê o Huggy? Meu Deus do céu, cadê ele? Huggy Hugzinho Lindo do tio O que você tá fazendo aí, Huggy? Opa, Huggy Como é que você tá fazendo aí, Huggyzinho? Amiguinho Tô brincando de uma coisa nova aqui, ó O que você tá brincando? Tô brincando isso daqui, ó O que você tá brincando? Eu tô na dúvida aqui O que é? Ai, que isso? O que é isso? Meu Deus do céu Ah Engraçado Não, eu não achei nada engraçado Huggy, vem cá Eu achei Eu achei muito engraçado Quer ver outro? Não, não, não Ô, Huggy, calma aí, calma Vem cá rapidinho Vem curtir o Huggy rapidinho Olha só Você tá com fome, não? Ó, Huggy, que engraçado Ah, o que é isso? Ah, bobo Peguei você, tá demais Vem cá, vem cá Deixa eu pegar você de novo aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Eu não pego Ai, meu Deus do céu Vem cá, eu vou pegar você Calma aí, você não tá com fome, não? Ah, não, cara Huggy, vem cá, vem cá Vem cá Huggy, vem cá Ei, ufa Huggy do céu Você tem que tomar muito cuidado, cara Calma aí, eu vou te levar pra comer alguma coisinha Calma aí que eu vou levar você pra comer uma paradinha Batata Fica no... Ah, tem batata ali também É gostoso aqui, ó Aqui, ó Ó, que biscoito bom esse aqui Ah, tinha uma ideia, olha só Eu vou fazer psicologia reversa Huggy, ó Faz tudo, só não come o biscoito, tá bom? Só não vai comer o biscoito e o pão Cara, pelo amor de Deus Que, ó Esse biscoito não pode comer, hein Que é proibido O que foi? Olha aqui, ali, ó O que foi? Olha o que, Huggy? Nossa Sabia Ele faz tudo ao contrário, batatinha Essa que é a parada do Huggy Ah, e aí, Huggy? Gostou do biscoito? Ó, não vai comer o Donald também, hein? Eu gosto do biscoito Não vai comer o Donald... Eu não comi o biscoito? Olha aí, ele fingindo que não é um biscoito ainda, batatinha Ah, nossa Quem que comeu o biscoito? Meu Deus do céu Caraca E olha, o Donald sumiu também, hein? Que coisa Eu acho que foi a batata, ó Foi a batata? Ah, deve ter sido mesmo Eu acho que foi mesmo, hein? Nossa Aqui foi você Ah, acho que fui eu Ah, pode ser, Huggy Deve ser mesmo, hein, cara Só pode ser Olha só Eu me esqueci Biscoito ativo o meu poder Ai, que negócio que é esse, cara? Que poder que é esse? O Huggy tem poder desde quando? Enfim Eu acho que deve estar com o sol Não tá na honra aqui Vem cá, rapidinho Vem com o tio aqui, ó Vem rapidinho aqui, ó Deve estar cansado Ah, não Pensa aqui, ó Fica aqui, fica aqui Dá aqui, ó Sai daqui Tira você aqui Tira Ai, boa, boa, boa Perfeito Tá legal Fica aí um pouquinho só aqui Ótimo Ótimo demais aqui Mas que que é isso? Perfeito Uma gaiola pra você Fica aí agora Por que, gaiola? Porque você é o maluco da cabeça Meu Deus Toma aqui Huggy, Huggy Desculpa aqui Mas infelizmente Não Mas eu não quero, gaiola Você vai ter que estar trancado Não é gaiola Não é gaiola É berço Eu não quero Não é gaiola É berço Calma aí, Huggy Calma aí Essa gaiola é desustível também É, gaiola Essa gaiola é boa, rapaz Esse negócio é de qualidade Comprei lá na Numa lojinha da esquina do seu Zé Tá ligado? Enfim Fica aí agora aí, Huggy Tá tudo bem aqui Quanto tempo eu já tô aqui assim? Aqui em casa? Você tá uns 12 minutos mais ou menos aqui, entendeu? Fica por aqui Huggy, olha só Aqui é bonita a casa Aqui Aproveita a vista Que aqui é boa E olha só Eu vou ser legal com você, hein Eu vou entregar pra você Um papelzinho de avião aqui Pra pegar Ai, como eu sou bom Rapaz, você é bom demais Eu não gosto de você É Por que não? Porque você tem cabelo curto Cabelo curto? Como assim cabelo curto? Eu gosto de pessoas que tem cabelo grande Pera aí Você gosta de pessoas que tem cabelo grande? Então se eu por acaso tivesse cabelo grande Você ia gostar mais de mim? Quem sabe? Ai, pera um segundinho então Batatinha, eu tive uma ideia, cara Olha só Eu tenho uma tesoura aqui E é uma tesoura mágica Que consegue fazer cortar meu cabelo E eu posso fingir que eu sou outro cara, entendeu? E aí ele vai achar Ele vai gostar de mim, eu imagino E eu vou tirar essa calça também Tá ligado? Boa ideia Vamos lá Coloca o cabelo aqui, ó Vamos pegar o cabelão aqui, ó Bravo Deixa eu ver se esse cabelo aqui é feio Bem, esse cabelo aqui é bonito Ah, agora é grande, rapaz Pera, deixa eu ver um grande bolado aqui Olha só, vou pegar esse daqui Que é o maior que tem aqui na parada E agora, estamos aqui com o cabelo grande Eu vou tirar essa calça aqui também Deixa eu ver se tem alguma outra armadura Alguma coisa por aqui Ah, tem um quadrinho Será que ele gosta de quadrinho? Ele é um bebê, né? Faz sentido É, apesar que eu também gosto de quadrinho, né? Mas, enfim Ah, aí, ó Nossa, tô andando aqui Cadê? 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 Cadê o Hug? Cadê o Hug? Ô, Hug! Meu Deus do céu, cadê ele? Eu perdi ele, meu Deus do céu Ah, não, meu longlegs vai acabar comigo Hug! Meu Deus do céu Hug! O Hug! Aqui, ó Tô aqui de cabelo grande Quer dizer Eu sou aqui o Bitro, cara Cadê o Hug? Cadê o Hug? Eu tô ouvindo barulho por aqui Eu tô ouvindo barulho E aí, Hug? E aí, Hug? Aqui, ó Sou eu, cara, aqui Eu sou aqui o Bitro Primo do Nitro Tudo bem com você? Eu vou fugir Eu vou fugir E aí, menininho Como é que você tá aqui, ó No meu cabelo? Eu vou me machucar Eu quero... Eu vou me machucar Não, não, não Ô, menininho É legal se machucar Mas vamos tomar cuidado aí, menininho Vem pra cá com o Bill aqui, ó Só que é outro cara Aqui, ó Pra Deus, não Aqui, ó Olha o meu cabelão aqui Eu gosto de cabelo grande Mas esse é feio Ah, meu Deus do céu Mas esse também é esse, gente Eu não gosto Enfim, olha só Eu não gosto disso Ai! Eita, nós Eu caí na água aqui agora O que que ele vai fazer agora? Meu Deus do céu Esse bichão aqui É maluco da cabeça Eu acho que eu vou Eu acho que eu vou Só cuidado O que que você vai fazer? O que? Eu acho que eu vou Vai O que você tá fazendo? O que você tá falando? O que você tá falando, menino? O que você tá falando? Menino, o que você tá falando, menino? É, então eu tô dando dor na cabeça Calma aí, calma aí Faz o seguinte aqui, ó Vem comigo Espirrei legal O que que você fez com a minha... Eu não vi o que aconteceu? O que que você fez? Ah, eu fiz isso daqui, ó Eu... Eu... Eu não vi nada Ah! Oxi! Pera aí Calma assim, cara O espio dele Eu não tô vendo nada aqui Mas o espio dele Cortou tudo E você cortou minha casa Calma aí Eu acho que eu posso cortar seu cabelo também Não, não, não Calma aí, calma aí Em mim não, em mim não Calma aí Faz de novo aqui rapidinho Deixa eu ver só uma coisa Não em mim Pelo amor de Deus O que que você tá fazendo, menino? Eu não tô entendendo Ok, isso dali, ó Eu não consigo ver Eu não consigo ver Eu não tô entendendo o que tá acontecendo Ah, é só pra... Só pessoas inteligentes Você destruiu minha casa, meu Deus do céu Tá de brincadeira com minha cara Tá de brincadeira Olha, tem uma coisa aqui Tá de brincadeira Não, 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 não Ai, gente, calma aí Eu tenho uma ideia Congelamento Congelamento Ai, meu Deus Você mesmo Meu Deus Calma aí, mora nas protetoras Meu Deus, não consegui Meu Deus do céu Calma aí, gente Como é que eu vou fazer pra salvar ele agora? Bolhas protetoras Ai, eu não consigo Meu Deus do céu Lascou, gente Lascou Ele tá... Ufa Conseguiu voltar Mais ou menos Segura Segura com a luz Tudo certo Calma aí, calma aí Tá tudo bem Fica na bolha Ai, meu Deus do céu Ele vai contar pra mãe dele Eu tô lasgado, batatinha Eu vou contar pra mim Porque você me machucou Não, 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 não Mas foi sem... Calma aí Ai, que isso O que você tá fazendo? Calma aí, calma aí Amiguinho Calma aí Toma, bolha Fica na bolha agora Calma aí Ele vai cair uma hora Não, não, não Calma aí, calma aí Ai, meu Deus do céu Calma aí, batatinha Sobe, sobe na árvore Sobe na árvore, cara Ai, ele se safou Boa Tá legal O que você tá fazendo? O que você tá chorando? Não, não, não Não chora não Chora no amiguinho Calma aí Calma aí Calma aí Hug Vem pra cá aqui Hug Olha só Eu tenho um presente pra você aqui Tá bom? Vem cá Fala aqui Presente Presente? Nossa, o presente Tá um bolado aqui Meu Deus, batatinha Ai, que isso? Hug, Hug Você destruiu minha casa já Calma aí Vem pra cá rapidinho Olha só Toma aqui pra você prender Congela O que que é isso? Congela Congela Congelado, beleza Ele vai ficar congelado Eu vou voltar pra minha mãe Ele vai ficar congelado aí por um tempo Não, não, não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Cara, difícil congelar Não, não, não Hug, calma aí, Hug Não, não, não Ele pegou meu carro Não, não, meu Deus do céu Pera aí Eu tinha que trancar esse carro, meu Deus do céu Que eu não tranco esse carro Para de entrar aqui na minha casa Você vai quebrar alguma coisa, Hug Cuidado Não, não, não Ele vai quebrar Ele vai ter um acidente aqui Corre Corre atrás dele Meu Deus do céu Onde que ele tá indo? Não, Hug Ai, caiu no buraco Hug, não, não, não Hug, calma aí, Hug Olha só Você tem que tomar cuidado aí Aí pode ser perigoso Cadê você? Cadê você, Hug? Cadê você? Hug, vem cá Vem cá, Hugzinho Sai do carro aí rapidinho, amiguinho Sai do carro aí, por favor Ai, meu Deus do céu Ai, cara Ai, isso, isso, isso Saiu do carro, perfeito Deixa eu pegar o carro aqui Deixa eu pegar o carro aqui Rapaz, esse cabelo aqui deu força pra mim Eu tô até conseguindo segurar o carro Vem cá, Hug Ó, você foi aqui Hug, Hug Vem cá, Hug Olha só Faz o seguinte O que você acha? Ai, ai, ai Agora eu vou te congelar Sai, sai Como é que você faz isso, meu Deus do céu? Faz o seguinte Agora que você tá aqui no colo do tio Vem cá, agora Pedi aqui que eu vou fazer o seguinte Aqui agora Agora Sobe aqui no meu carrinho Sobe Cadê ele? Cadê ele, cara? Meu Deus do céu Eu acho que já passou um tempo aqui Eu acho que a sua mãe quer te ver, eu acho, hein Eu acho que ela quer te ver Vem cá comigo Vem comigo Vamos lá Ai, caraca, gente Que complicado Meu Deus do céu Eu tenho que mirar pra algum lugar Eu tenho que mirar pra algum lugar? O que você tá falando? O que você tá falando? Ah 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 Cara, que poder que é esse? Que poder que é esse que eu não tô entendendo Ele deu só um grito, sai Com o grito dele, ele tá quebrando tudo Minha ca... Ah Não Rog Ah, eu acho que já Eu acho que já tô bem Você já tá bem? Como assim? É Agora eu tô legal, ó A minha linda casa Ela tava tão bonita, cara E você quebrou tudo Você quebrou até minha cabeça Tchau, tio Tchau Tchau, tchau, é meu carro Tá de brincadeira com a minha cara Batatinho A nossa casa foi toda destruída Pelo Hug-Wug O nosso cabelo tá gigante Ah, eu não sei mais o que fazer, cara Pelo amor de Deus, gente Coloca nos comentários aí O que que eu devo fazer E quem que... Não, ninguém tem que ser bebê mais Parou de beber De bebezinho Pelo amor de Deus Meu Deus do céu, gente Mas, ó Inscreva-se no canal Porque eu preciso comprar uma nova casa agora Hahaha